Aleluia! 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 Nesta manhã Eu gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Aleluia! Aleluia! Porque Deus conhece a dor dos seus filhos O nosso Pai, Ele é um Pai geloso e criador Aleluia! Porque Deus olha para a humanidade como Ninguém consegue olhar e observar Ele não consegue olhar para aqueles que precisam de algo De um repouso, de um carinho, de um socorro E passar despercebido Porque a minha Bíblia diz que Todos que cruzaram o caminho dele Todos Receberam e foram transformados pelo sangue Você foi transformado pelo sangue do Senhor Outra hora ninguém dava nada por você Não daria nem uma prata A sociedade rejeitou A família deixou de lado Porque todos nós éramos leprosos Outra hora Mas Jesus olhou com olhar de compaixão E não enxergou como o mundo te enxerga Porque o homem Sem Cristo é um homem que Ele não tem amor nem próprio a ele mesmo E Jesus é tão maravilhoso E sabendo o que você precisa Ele pergunta O que queres que eu te faça? Porque é necessário você dizer a ele o que realmente você quer Mesmo ele sabendo o que está no seu coração Então nesta manhã Eu convido a você em nome de Jesus A levantar um clamor a ele Eu sei que ele sabe aonde dói Mas fala pra ele Deus está doendo em aqui Jesus Eu sei que quem conhece você É a sua cama e o seu travesseiro E ele está do seu lado Ele sabe de todas as suas aflições Ele conhece você No livro de Salmo vai dizer Que ele conhece você Como se fosse uma poeira Cada partícula Ele sabe Mas nós precisamos ativar a nossa fé em Cristo Ele já entrega a água profética pra você Ele refere-se A fé do tamanho de um grão de mostarda Se você observa Ela tem dois milímetros Apenas Se você olhar pra ela De uma forma Simples Ela não vai ter efeito nenhum Você vai jogar ela de qualquer canto E guardar Mas se você pegar ela E plantar numa fé Diante do Senhor Acreditando, crendo Você vai observar Pastor Robert Que se você plantar O grão de mostarda Ela cresce em uma árvore Tão linda Que chega a três metros de altura Você não está entendendo O que eu estou falando Se você plantar em terra boa Ela vai crescer Ela vai crescer Ela vai crescer Ela vai crescer Por isso que ele falou Se você tiver a fé No tamanho do grão de mostarda Onde ninguém dá nada Para o tamanho daquela semente Se plantar em terra boa Deus vai fazer brotar Deus vai fazer brotar na sua vida Deus vai fazer brotar Ele na sua casa Ele vai transformar o seu sonho Ele vai mudar a sua história Nesta manhã Faça como Jó Ele é um homem tão maravilhoso No Senhor Porque ele usou aquilo Que outra hora caiu Sobre a sua cabeça Será Amandagasto Que peguiasto Porque o que sobrou Para ele Foi um caco de teia Amandagasto Que peguiasto Ele podia usar aquilo Como amuleno E falar assim Olha Foi isso aqui Que me sobrou Dos meus pés Mas ele usou Como ferramenta Para lembrar Que aquele que o criou E o que formou Deu Da mesma forma que deu Da mesma forma que ele veio nu E voltará nu Diante do Senhor O que só restou É só adore Jó Como pode ainda Adorar Se não tem motivos Para cantar Abandona Esse Deus E morre Mas não adoro Adore Eu adoro Pelo que ele é Eu sou Levanta suas mãos Se eu fosse você Levantava suas mãos E adora Jó Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda Louvarei Quando eu chorar Quando eu chorar Que até aqui Diga a minha alma Espera em Deus Diga pra ele a senhora Deus Meu Deus Está tão difícil Isso pra mim Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu Estás Minha alma Se abateu Nas tuas mãos Nas tuas mãos Em tua presença Declare Adeus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Diga a minha alma Espera em Deus Quando eu chorar Que até aqui Que até aqui A mão me sustentou Diga a minha alma Espera em Deus Espera em Deus Seu amor Seu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Sou apenas o teu servo Quero atrair Seu olhar de amor Senhor Eu venho aqui Eu venho aqui